A empreitada de requalificação do Jardim de Infância de tomar instalações da creche. Portanto, a proposta de liberação é adjudicar a referida empreitada ao concorrente Canas, no valor de 3.337.241,69 euros, designar para gestor do contrato o Sr. Engenheiro Rui Reis e aprovar a minuta do contrato 2024-118 nos termos para efeitos da atual redação. Dizer-vos que houve três concorrentes para a empreitada, dois foram escolhidos por apresentarem preço superior ao base e, portanto, neste momento temos o concorrente Canas para a realização da empreitada. Posso colocar à votação o vereador Tiago Carrão. Este ponto, esta deliberação, no fundo é uma questão técnica. O concurso, temos o vencedor e será adjudicado, mas, no entanto, isto decorre todo um processo ao longo do qual o PSD já, por algumas vezes, tem votado contra, não obviamente contra a obra, mas por questões processuais. Eu relembro, por exemplo, a questão dos critérios do lançamento do concurso público, ou, por exemplo, na altura a questão de termos lançado a empreitada ou o concurso para a empreitada sem ter ainda conhecimento da revisão do projeto. Ou seja, há todo aqui um processo que não podemos esquecer e, portanto, por ser uma questão técnica o PSD irá abster-se. Com declaração de voto. Muito bem, então vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores do PSD, com declaração de voto.